Oi bem, volta aqui Platina, não corre do Alpha não, vem pra você sentir a pressão, pra você sentir o poder da Tramontina do Alpha, Platina, não corre não bem. Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo. Bom galera, hoje chegou o dia mais esperado que todo mundo esperava né, que era... É pra fazer um servidor pra jogar com os inscritos né, todo mundo quer jogar com o Alpha, mas como vocês sabem, aquele servidor que eu tava tava muito puxado, tava muito puxado mesmo. Era ruchadores né, que você tirava um ruchador, entrava outro, tirava um, entrava outro, enfim, eu acabei saindo do servidor tropa, acabei abandonando o servidor tá. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui qual que é o servidor tá. Ó, você vem aqui, coloca lá no PC né, PC Mix, X Solo, Alpha, YouTube. Não esquece de deixar a letra maiúscula e o espaço também tá, senão não vai dar certo. Aqui ó, é como NIT PC ó, beleza, é só chegar e entrar tropa, pode entrar qualquer um tá, mas lembrando pra vocês, regras tá. É um servidor solo tá, não só DM, vou jogar no servidor contra vocês tá, é cada um por si, porque como eu disse pra vocês, é um servidor solo tá. Vou fazer aqui minha base agora, mas enquanto eu vou fazer na base eu vou falando com vocês tá. É um servidor solo tá tropa, se você se juntar com alguém ou ajudar alguém, trocar material, alguma coisa, você vai ser banido, é simplesmente banido no servidor tá. Tem um ADM que vai ficar 24 horas olhando você e também se alguém suspeitar qualquer coisa que o ADM não tenha visto, vai ser falado pro ADM depois e você vai ser banido tá. Você vai sair do servidor, então vai acabar perdendo a chance de você jogar, se divertindo com todo mundo aí né. Bom, é só colocar o gabinete aqui, vou fazer uma base padrão né tropa, que é aquela quadrada que eu sempre faço. Dessa vez eu tô usando a skin tá, então se for vir aqui perto pra olhar a base do Alpha vai tá tudo vermelho né, skin que eu tenho a parede da porta. Apesar de tá bugada né tropa, tá bugada, mas como é um servidor solo então é bem provável que eu consiga segurar o RAID, dá um contra-raID tranquilamente sem deixar sequer alguém destruir alguma parede né, porque se caso destruir tropa vai dar muito trabalho pra você construir de volta a parede. É porque tá bugada tropa, como que é bugada? Essa parede vermelha, você tem que ficar virando ela né, pra você poder construir a outra parede de volta. Mesmo que você construa no mesmo lugar, a mesma parede do mesmo jeito, mas você tem que ficar virando ela né, porque ela fica bugada, fica vermelha a parede e você não consegue construir. É uma coisa bem estranha mesmo. Mas como eu falei pra vocês, é um servidor solo, então eu vou usar essa skin, não acho que não vai fazer muita diferença. Como é só uma, não vai fazer diferença assim, porque como é uma pessoa só que vai tá raidando, ou os outros vai dar dano contra-raID alguma coisa, então vai dar tempo tá, de eu segurar o RAID ali e construir de volta, virar parede alguma coisa, não dá tempo é quando é squad ou é clan né, raidando, que daí você tem que ser muito rápido. Aqui vocês podem ver que eu tô enchendo de porta em volta da base, porque vocês lembram que antes eu colocava parede né, então, essas paredes no meio aqui tropa, ela é simplesmente pra poder separar né, pra não deixar o cara colocar a bomba em quatro paredes juntas. Então agora aqui eu tô colocando porta só pra poder diminuir o gasto de material né, porque a porta ela é bem mais barata do que a parede pra você poder upar ela pra ferro ou pra blindagem. Pra vocês terem uma ideia, a porta eu acho que é 150 de ferro né, e a parede é 200. Na verdade a porta é 100 de ferro e a parede é 200, e a blindagem, a porta é 10 e a parede fica 30 né. Se eu não me engano é isso ó. Então vocês podem ver que fica muito mais barato, muito mais barato mesmo. Deixa eu colocar aqui, eu esqueci né. Vou fazer só essa primeira parte né, coisa que eu sempre faço no servidor. Ah, e lembrando vocês também tropa, que esse servidor ele é 4x tá, ou seja, ele é 4x. Então uma pedra de sucurte no servidor padrão dá 120, aqui ele vai dar 4x do 120 tá, então vai dar... Oxi, eu não coloquei a parede aqui. Então é um servidor muito bacana tropa, pra você farmar essas coisas. Enfim, você consegue loot muito rápido tá, loot de minério, essas coisas, porque são 4x a quantidade do servidor padrão. Então você não vai precisar de ficar farmando o dia inteiro, ele vai poder encher um baú de sucurte. No servidor padrão você vai quase um dia inteiro pra poder... Na verdade você vai meio dia inteiro né, pra poder encher um baú de sucurte. E aqui não, aqui você enche o baú de sucurte aí rapidamente. E como eu disse, eu vou fazer a base padrão né, eu sempre faço a primeira parte da base. Na verdade eu sempre faço só o comecinho aqui né tropa, eu já deixei a forge ali queimando. Já vou passar essa porta aqui né, já vou começar a farmar mais ferro, essas coisas, lute, colocar mais forja também. Upar o que dá aqui, porque eu acho que faltou pedra ali no gabinete, não dá pra upar pelo gabinete. Então vou upar o que der aqui, enquanto isso, enquanto a forja queima, eu vou buscar mais pedra, essas coisas né, pra poder upar pelo gabinete depois. Acho que vai dar pra fazer em volta da base tudo né, o que faltou acho que foi pras paredes de dentro ali. Ó, faltou uma parede aqui também. Beleza, tudo top. E lembrando você mais uma vez tá tropa, é um servidor solo, você não pode jogar em duo tá, é solo. Se você jogar em duo aqui, ou ajudar alguém, trocar material, essas coisas, que não seja pela máquina de venda, você vai ser banido do servidor tá, então não joga certinho pra não fazer merda, porque não vai ter segunda chance tá. Não tem essa, ah me dá mais uma chance pra me jogar no servidor, porque não vai ter isso tá. Esse aqui é um servidor pra gente se divertir né tropa, também não vai ter ruchador tá, essas coisas. Se entrar a pessoa depois, no caso no final já do servidor, é um servidor de sete dias, então se entrar alguém depois mais pro final, vai ser retirado do servidor tá. E bom galera, em relação a medalha né, a alfa vai cair medalha sim tropa, vai cair medalha tá, vai ser quatro medalhas, como um servidor padrão normal, porém uma medalha é do ADM tá, e as outras três é pra gente poder disputar durante o servidor né, quem ganhar o servidor vai simplesmente ficar com as medalhas, é simples assim tropa. É um servidor muito bom pra quem gosta de jogar solo né, pra quem não aguenta mais jogar em clã, que fica só farmando sozinho, pra quem joga em squad ou joga em duo, que não aguenta mais, enfim, quer jogar solo, mas no servidor oficial não dá né, porque você joga solo contra clã ou solo contra squad, você nunca consegue ganhar nada. Então esse é um servidor perfeito pra você tropa, é um servidor de sete dias, não vai deixar você cansar muito, não é quatorze dias, é um servidor de quatro vezes, então você vai farmar, vai ganhar muita coisa em cada pedra de minério, alguma coisa, então você vai ganhar muito minério, é poucos dias, e vai ter três medalhas, se você ganhar vai ser todas as três sua tá. Então é isso tropa, é um servidor muito bom tá. Deixa eu só terminar de upar aqui, porque o Gabriel já vai começar a entrar em DK né. É um servidor muito fácil tropa, então se você quiser entrar ó, é só você, é, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também tá, o nome do servidor, se caso você não viu aí no vídeo, mas se você não viu volta o vídeo aí no comecinho que você vai ver, é, o Alpha entrando no servidor, colocando o nome, você entra aí e a gente vai competir todo mundo tá, é solo contra solo tropa, aqui não tem aquele negócio de, é, ADM ajudar alguém, ou solo se juntar com o duo, enfim, é um servidor top tropa, pra você que gosta de jogar em solo, esse é o servidor perfeito tá. Vou colocar as coisas no gabinete pra eu poder diminuir o espaço né, eu acho que vou ter que arrumar aqui dentro também tropa, colocar baú, essas coisas, antes que comece a faltar espaço né. Cadê? É, esse baú tá muito pequeno, já tem muita coisa, deixa eu ver se eu já tenho a forma, acho que eu já tenho a forma do baú grande né, que eu tava farmando rua. Acho que não vai caber não tropa, vou ter que colocar mais forte aqui né, poder já começar a upar a base pra ferro. Aí enquanto eu vou, eu vou farmar a rua agora pra poder avançar a banca, enquanto eu vou farmando rua, deixo os ferros queimando, e quando eu voltar já dá pra upar, é, pelo menos o teto completo da base, enfim, a base por dentro tudo né. Colocar madeira, os ferros coloco aqui, beleza, 6k de ferro, é, dá pra upar, acho que quando eu voltar vai tá tudo queimado, e dá pra eu poder upar pelo menos por dentro, no miolo né, onde vai tá o centro da base, onde que vai tá todo o loot né. Aqui ó, já tem o baú, já vou fazer o baú aqui, vou colocar ali, pra poder aumentar o espaço né tropa, quando eu já tenho muita coisa, eu vou ter que farmar rua, então eu vou trazer muita peça, e não vai ter onde colocar né. Então já vamos começar a organizar aqui, eu sempre deixo pra organizar no final né, quando eu termino a base e tudo, aí eu começo a organizar o baú, essas coisas. Não, acho que eu não vou colocar baú aqui não, não vou colocar, vai ser a estante, deixa eu ver se eu tenho a estante aqui. Acho que eu tenho a estante, ah tá na mochila, não tá no baú. Vou colocar a estante aqui tropa, porque daí já começa a organizar, acho que eu vou deixar a estante mesmo, não vou colocar o baú no chão. Aí eu coloco 3 ou 4 estantes aqui dentro, que eu vou guardar pouco luxo né, mais o luxo de PVP mesmo e o luxo de rádio né. O luxo de rádio acho que eu vou esconder né, o gabinete, eu vou esconder junto com o gabinete. Vou colocar bem pertinho da parede, vai ficar bem top. É, aqui acho que tá bom. Beleza. Ok, vou colocar outra aqui, aí depois acho que vou colocar, vou colocar mais uns 3 dessa estante né. Bom tropa, olha só, já fui formar a rua enquanto deixei as forjas queimando, e olha só, voltando com 13 de vida, com 900 peças na mochila, é esse mesmo, o alfa é apelão, o alfa é bruto mesmo, sem medo de morrer, sem nada, e se morrer também, volta, farma tudo de novo, não dá nada. A forja desligada, isso não pode acontecer, jamais pode acontecer isso, eu odeio ver forja desligada tropa, eu odeio, forja desligada não é minha praia. Deixa eu ver, vou upar tudo aqui agora por dentro, não vai dar pra upar pelo gabinete ainda, porque já comeu o peituro pra ferro lá, pra pedra, então vai, tem pouco ferro ainda, mas vou deixar, continuar deixando o ferro queimando, enquanto vou continuar formando rua, agora que eu vou avançar a banca, as outras peças que eu vou formar rua agora, é mais poder estudar a bomba, aí eu já vou fabricar umas armas, eu já vou começar a raidar, colocar o steel também, começar a queimar também o steel, né tropa, começar a upar já o teto, aqui acho que eu vou dar pra upar dois só, deixa eu ver quanto tem ainda na mochila, tem 22, upar a porta só que é 10, é, 10, aí o resto deixa o gabinete podendo entrar em decay, e agora vamos formar mais ferro, e vamos começar a upar, pelo menos esse bolo aqui inteiro, já pra blindagem, pra poder deixar a base já bem segura, vou guardar essas coisas aqui, enquanto isso eu vou formar rua, vou começar, vou deixar o cartão, vou levar o cartão, começar a fazer cartão também, que seja cartão verde, começar a guardar os cartões azul, não vou fazer o cartão azul e nem roxo por enquanto, vou fazer só o cartão verde mesmo, pra pegar os cartões azul, vou encher um baú de cartão azul, e depois vou só fazer, somente o azul e roxo, então é isso tropa, o vídeo vai ficando por aqui, e agora os próximos vídeos, se você quiser aparecer no vídeo também, entra no servidor, e vamos competir, é solo contra solo, platina, vem raidar o alfa bem, platininha, vai acordar sem base bem, eu vou pegar aqui, tá, tá, tô, tô Tchau.